A gente só esqueceu da tática porque tinha duas bases, né? Eu tinha que dividir meu exército em dois, pra fazer certinho. Aí, batemos um herói ali, o cara level 10 deles, vai tirando. O Príncipe e o Profeta, no final da tarde na estrada para Stratholme. E aí, Neto? Saudações, jovem príncipe. Precisamos conversar. Não tenho tempo para isso. Me ouça, garoto. Esta terra está perdida. A sombra já caiu e você não pode fazer nada para detê-la. Se realmente deseja salvar seu povo, conduza-o pelo mar, para o oeste. Fugir? Meu lugar é aqui e meu único caminho é defender meu povo. Então já fez sua escolha. Mas lembre-se, quanto mais se esforçar para matar seus inimigos, mais rápido entregará seu povo nas mãos deles. O que arrepiou aí, Gobel? Atacar a base inimiga? Peço desculpas por me ocultar, Arthas. Eu só queria... Não diga nada. Sinto que ele tem um poder tremendo, Arthas. Talvez ele esteja certo. Talvez ele saiba o que vai acontecer. Nada que esse louco diga me fará abandonar minha terra natal, Jaina. Não me importa se ele viu o futuro. Vamos. O bagulho é louco. O expurgo! No começo da manhã seguinte, nas redondezas de Strat Home. Pois é, deu certo. Falou, mago. Que bom que você veio, Uther. Veja como fala comigo, rapaz. Você pode ser o príncipe, mas eu ainda sou seu superior como paladino. Como se fosse possível esquecer. Ouça, Uther. Há algo que você precisa saber sobre a praga. Ah, não. Chegamos tarde demais. Todos já foram infectados. Podem parecer bem agora, mas é só questão de tempo até que se tornem mortos-vivos. A cidade inteira precisa ser purificada. O quê? Como você pode sequer cogitar isso? Tem que haver outro jeito. Maldição, Uther. Como seu futuro rei, ordeno que purifique esta cidade. Você ainda não é meu rei, Jaina. Olha o caminhoneiro aí. O que vocês pediram? Ainda que fosse, eu não obteria tal ordem. Então, eu vou considerar este um ato de traição. Traição? Você enlouqueceu, Arthas. Eu? Lord Uther, pelo meu direito à sucessão e pelo poder supremo de minha coroa, neste momento, eu o destituo do seu posto e dispenso os serviços dos seus paladinos. Arthas, você não pode... Está feito. Aqueles que realmente quiserem salvar esta terra, sigam-me. Os outros, saiam da minha frente. Você realmente passou dos limites, Arthas. Jaina? I'm sorry, Arthas. Sinto muito, Arthas. Não posso ver você fazer isso. Infelizmente, virou crime querer matar a cidade inteira. Não se pode mais fazer isso sem julgamento na sociedade. O que foi? Estou indo, então. Não, nós... Ferraria... Castelo... Serraria. Serraria é o que? Perdoe-me pelo que devo fazer. É claro. Pela honra. Certamente. Estava esperando por você, jovem príncipe. Eu sou Mal'Ganis. Como pode ver, seu povo agora me pertence. Vou revirar todas as casas nesta cidade, até que a chama da vida tenha sido extinta, para sempre. Não permitirei, Mal'Ganis. Prefiro matar essas pessoas com minhas próprias mãos, a vê-las suas escravas na morte. Isso aí, caralho. Vamos ver esses otários aqui, ó. Os homens do rei estão atacando. Mas ele ainda está aqui ainda. Salve-se quem puder. Certamente. Mal'Ganis já está aqui, mano. E aí, Mal'Ganis? É claro. Certamente. Opa, e aí, velho? Pela honra. É claro. Mata esse clorna aqui, velho. Está pegando minha galera aqui. Certamente. Está claro. Pela honra. O inventário está... Plano perfeito. Pela honra. É claro. Tarefa cumprida. Preciso de mais gente para pegar recursos depois. Sinta minha fúria. O fião miserável. Não há mais direção para você. Pela honra. O plano perfeito. O rato conta também. É só cidadão. A pesquisa concluída. Vai logo aí, meu. Preciso de... Preciso de... Preciso de... As coisas funcionando aqui. O castelo. Matou todo mundo. Vai, próximo. O fião miserável. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Tô deixando perder os cavaleiros. Sinta minha fúria. Pronto. Aprimoramento feito. A justiça chegou. Cavaleiros. Nossas tropas estão sendo atacé mais lenha. É claro. Agora está pesquisando. A gente pode pegar lenha. Sinta minha fúria. Vai uma caralhada de lenha nessa missão. Ataque mesmo que eu me lembro. Só vem os zumbis da cidade. O fião miserável. Pela honra. Pesquisa concluída. Certamente. Infelizmente chegou gente em casa. Agora daqui a pouco vou ter que fechar a porta. Vou morrer de calor. Requer mais lenha. O plano perfeito. Vamos fazer live de porta aberta. É claro. Sinta minha fúria. Eu aguardo as suas ordens. Espera esse caso um bizarro. A justiça chegou. Excelência. O plano perfeito. Alguém vai nascer aonde? Aqui? Aqui? Eu vi um negocinho verde aqui. Certamente. Eu vivo novamente. Ah, ele teleporta dentro da cidade. É verdade. Certamente. Sim, meu senhor. Não se leta aqui, moleque. É melhor voltar rastejando para o velhote do seu pai. E aguardar o fim do seu reino. Isso. Quem é esse cara, velho? O plano perfeito. O inventário está na nepa cumprida. Isso ele dá inteligência, né? Dois de força e ele dá inteligência. Nossa, calma aí. O plano perfeito. Troca isso aqui. Certamente. O plano perfeito. Alalalalalalalalalala. Pega, 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 pega. Isso ajuda a barraca também, velho. Uma só para construir cavaleiro não dá, não. Certinho. Não faça isso, Moguenis. Vou procurar meu cavaleiro. Ele está apanhando. O plano perfeito. Pela honra. Não, Moguenis. Proibido. É legal. Certamente. Tem muitos itens que tem no Dota que já são basicamente a versão deles do Dota. Eu aguardo as suas ordens. Não há mais redenção para vocês. A justiça chegou. Essa missão no Dificio é um inferno. Não dá para fazer não. Não dá, mas você perde um tempo. O plano perfeito. É claro. O pião miserável. Eu aguardo as suas ordens. Requer mais um. Mando, Dizipaya. O plano perfeito. Certamente. Carepa comprida. É claro. Certamente. Certamente. Cavaleiros, Cavaleiros, Cavaleiros. Tarefa cumprida. Traidor da Luz. Eu aguardo as suas ordens. De onde vem essa galera aqui, mano? Pelo rei. Ao ataque. Vou fazer um sacerdote isso aí para buffar meus cavaleiros. Para não chegar lutando lá. Nossas tropas estão sendo atacadas. Ixi, mais um doidão. Certamente. Engancha a carne. É um fudor. O plano perfeito. O que você precisa? É claro. Atacar. Certamente. Medalhão da coragem. Força e inteligência. O plano perfeito. Pela honra. Certamente. Excelência. É claro. Não há mais redenção para você. O miserável. O miserável. Pela honra. Lá vem o Malganes. É claro. 10 segundos. Você pode vir aqui para eu. Eu abro aqui. Já foi. Pela honra. Excelência. O plano aqui. Eu vivo novamente. Mais ou menos. Tem Malganes. Você já está morto. Você vai pesquisar. Não vou fazer isso mesmo. Vai com certeza parar em um lugar que tem várias caras. Ele nunca vem em um lugar que tem pouca. Ele está aqui. Ele está vindo nessas. O plano perfeito. Eu morri para um zumbizinho aí não. Excelência. Muito bom. É claro. Já teleportou ele. O plano perfeito. Vamos parar isso Malganes. Volte aqui. Sim meu senhor. O cidadão infectado aqui. Dá para pegar. É claro. Certamente. Jumper maldito. Pela honra. É claro. O que foi que fizemos? O inventário está sendo atacado. Nossas tropas estão sendo atacadas. Um plano perfeito. Basta falar. Certamente. É claro. Milícia infectada. Ah então não me conta. Pela honra. O plano perfeito. Certamente. Sim eu to ligado que dá para matar elas antes de se transformar. Mas é que não dá para apertar e clicar. Ainda dá para ficar se esbarrando tudo. Pelo meu pai. O rei. Porque ele só vira agressivo depois que ele se transforma. É. Pela honra. É claro. Tá. Só essas casas aqui. Já deu. Traidor da luz. Está vendo uma galera tacar a gente aqui. Pesada ainda. Não tem problema não. Vai aqui ó. Vamos lá galera. Vamos defender sua casa. Porque o bagulho vai ficar louco aqui. Mais trabalho. Mais trabalho. O trabalho dá pesado agora. O que? Defenda sua casa homens. Sim meu senhor. O plano perfeito. Ah lá vem eles. Nossas tropas estão sendo atacadas. Vim para apurar esta terra. Vamos acabar com isso agora mesmo Malganis. Só você. E eu. Palavras corajosas. Infelizmente para você. Isso não acaba aqui. Sua jornada só começou. Jovem príncipe. Reúna suas tropas. E encontre-me na terra ártica de Nortúndria. Nortúndria. É lá que acertaremos nossas contas. É lá que seu verdadeiro destino se revelará. Vou persegui-lo até os confins da terra se for preciso. Está me ouvindo? Até os confins da terra. Tá mal ganhando esse cara dando spoiler né véi. Foda. Um loading bugado de novo. Cursos divergentes. Três dias mais tarde em minhas ruínas de Stratholmes. Tanta morte. Não acredito que o Arthas tenha feito isso. Está errado? Vai levar um tempo para chegar lá. Ele veio a mim antes de partir. Eu implorei para que não fosse. Eu disse que parecia uma emboscada. Para onde? Nortúndria. Ele foi para Nortúndria atrás de Malganes. Maldito seja aquele garoto. Preciso informar o rei Terenas. Não se recrimine, garota. Você não é culpada por esse massacre. Os mortos desta terra jazem inertes por enquanto. Mas não se engane. Seu jovem príncipe encontrará somente a morte no frio do norte. Terrimo. Você. Arthas só está fazendo o que acredita ser o certo. Por mais louvável que isso seja, as paixões dele serão sua ruína. A responsabilidade agora é sua, jovem feiticeira. Você deve levar seu povo para as terras ancestrais de Kalimbor ao oeste. Somente lá você poderá combater a sombra e salvar este mundo das chamas. Obrigada. Obrigada.